A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa recebeu a gerente de estudos e negócios da Secretaria de Estado do Turismo, Angela Maria Modolo, Assumpção. Ela falou sobre pesquisa realizada pela pasta que verificou o fluxo e o perfil dos turistas que vêm ao Espírito Santo. O estudo ouviu mais de 5.500 visitantes na alta temporada do verão, que foi de dezembro de 2010 a março de 2011. Dentre os vários pontos citados por ela, alguns chamaram mais atenção, como a fidelidade do turista que vem ao Estado, o trabalho em cima das rotas e a desmistificação de que o turismo capixaba se resume ao litoral. Mostrando e provando na pesquisa que o turista não fica só na praia, você está dando a oportunidade de permanecer muito mais tempo dentro do Estado do Espírito Santo. O Estado tem investido em participação de feiros, eventos fora do Estado, para tornar esse turista fiel cada vez mais. E uma das propostas é a criação de um plano de marketing a nível nacional e internacional, projetando o Espírito Santo. Uma pesquisa, de certa forma, surpreendente, por exemplo, Minas Gerais sempre foi o nosso primeiro cliente mesmo, é ele que vem, né? Mas o segundo era Brasília, o segundo era Brasília, já não é mais Brasília, São Paulo. Então essas mudanças são muito importantes para que a sociedade tome conhecimento. E aí Obrigado.